Não Manoel, eu sei rapaz, a praça é pública, é do povo Infelizmente eles tem um mercantil super lotado de mercadorias duvidosas, né? Entre aspas Como a própria vereadora Maria já disse, né? Na câmara que são operações duvidosas E a gente sabe como é o procedimento desse povo É sonegação de imposto, é roubo de carga, é o cão Entendeu? Então vai prefeito lá, tu sozinho, sozinho Seja homem rapaz Tu não é homem pra gastar 5 milhões numa política pra ganhar aqui pra prefeito? 6 milhões, sei lá quanto foi E agora tá tirando do povo Dinheiro do povo Pois vai lá tu sozinho, eu tô lá também sozinho, eu vou pra lá agora Agora vai lá tirar as bandeiras, vai Pra tu ver o que acontece contigo Deus me permita, não quero isso jamais, jamais Jamais, jamais, e não é ameaça Mas nós não queremos mais uma viúva no açaré Jamais Mas vai lá prefeito, tirar as bandeiras, vai tu sozinho Não manda não, vai tu Olha aqui, vou mandar mais um recado Vou botar as bandeiras do Capitão Wagner em frente do Mercantil PagMenos De novo Não é por insulto não, é porque é um espaço bom Que as pessoas passam e veem as bandeiras Tá certo? Eu não tenho culpa se o Mercantil PagMenos enfrenta a praça pública E a praça é pública, é do povo Agora, fulano de tal Se tu for homem, tu vai lá de novo roubar as bases Ou vai arrancar a bandeira Eu vou estar lá Tá certo? Agora eu mando um recado pra você, prefeito Se tu for homem Se tu honrar as tuas calças Eu tô indignado com esse negócio Desse roubo, dessas Dessas bases Mas se tu honrar as tuas calças Se tu for libório leite, como tu diz Vai lá sozinho retirar Eu tô lá Viu? Vai agora Fique sabendo de tudo Com José Lio Leite